André Jankavski, eu quebrei o meu carregador ontem, eu queria dizer isso. Eu lembrei, eu falei, olha, é praga, Deus castiga, reclamei do carregador que não vem, agora vou ter que comprar tudo de novo. O Procon já deu aquela solução pra você. Não posso nem comprar o telefone novo contando com o carregador antigo que não vai rolar, entendeu? Olha, mas vamos falar de notícia de hoje, porque uma das maiores empresas financeiras do mundo vai lançar um índice exclusivo pra negociação de criptomoedas. A gente tá falando da Standard & Poor's, a S&P, que espera inaugurar esse novo balanço de negócio já em 2021. É por causa do Bitcoin, vai ter concorrência? Então, Dani, primeiro boa tarde, Dani, boa tarde, Glória. Boa tarde. E aí, trazendo um pouquinho, assim, não é concorrência, o que eles querem é, digamos, profissionalizar ainda mais esse mercado, trazer, digamos, mais credibilidade para as criptomoedas. O Bitcoin é mais conhecido, mas existem centenas de outras criptomoedas, desde as mais famosas, como o Bitcoin, mas também a gente já teve casos aí, até de criptomoedas, de jogadores de futebol, como o Ronaldinho Gaúcho e tudo mais. Então, para evitar essas fraudes e tudo mais, um índice vai ser criado pela Standard & Poor's, que vai juntar uma cesta de criptomoedas, então as criptomoedas mais importantes, ainda não foi definido quantas vão ser, quais vão ser, mas como eu disse, Bitcoin muito provavelmente vai estar dentro disso. E aí você faz o quê? As pessoas vão poder até começar a investir em fundos de criptomoedas. O que isso muda? Você diminui a volatilidade, aquele sobe e desce muito grande. Para a gente só ter uma comparação, agora o Bitcoin está valendo cerca de 19.300 dólares. É bastante, é a maior cotação da história, mais de 100 mil reais. Só que se a gente for voltar dois anos atrás, ele valia 3.500. Se a gente voltar quatro anos, ele tinha passado de 10. Então, esse sobe e desce não é bom para ninguém, não é bom para os investidores. Então, esse índice vai trazer maior credibilidade. Inclusive, aqui, fui atrás de algumas empresas, a Foxbit e também a Fastblock, que falaram que elas trabalham nesse ramo de criptomoedas. Eles falaram que vai trazer mais credibilidade, sim. E a gente está vendo outras empresas, como a gente já disse aqui no 360, que estão indo atrás de criptomoedas. O JP Morgan, um banco, os maiores bancos americanos já estão começando a fazer transações em criptomoedas. Então, isso traz mais credibilidade, ainda mais no momento que os investidores estão vendo as criptomoedas como reserva de valor, assim como é ouro, como é dólar. Então, e que fica menos volátil, e que fica menos, digamos, ele não sofre tanto com a inflação. Então, vai ser um ativo mais seguro. Mas, por enquanto, ainda é muito volátil, ainda tem esse sobe e desce. Então, consequentemente, é um ativo de risco. Vamos ver se em 2021, com esse índice, as coisas comecem a mudar ainda mais para a criptomoeda. Volto com vocês.